O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprendi a sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprendi a sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrer Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneta partiu pro boteco Pagode se beija pra anestesia Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta e me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Meu samba me basta e me deixa feliz Meu samba me fazundinho O meu castelo tem um quarto só team Hehehe Hahahaha FELIO